Olá meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a nossa aula de ciência dessa semana e na nossa aula de hoje nós vamos começar realizando a correção das fichas de atividades que eu passei na semana anterior Essas fichas estão entre as páginas 79 a 82, são duas fichas de atividades, tá bom? Então acompanha a correção agora, vamos lá? Então olha só turma, essa primeira atividade aí da página 79, a primeira questão pede para que a gente relaciona as imagens com os nomes dos grupos de micro-organismos que elas representam Então da linha do lado de cá eu tenho um bacteriógrafo, o streptococcus, a ameba e leveduras E aí vocês vão relacionar a qual faz parte cada uma delas, então vamos lá, olha só Então eu tenho aqui primeiro, o bacteriógrafo, gente, não é da parte das bactérias, tá? Vocês podem se confundir aí, ela é uma espécie de vírus, isso mesmo Mas por que tem esse nome parecido com bactéria, tia? Porque esse vírus, eles infectam bactérias para reproduzissem, tá? Então por isso que ele tem esse nomezinho, mas ele é um vírus, tá bom? O streptococcus, esse sim é uma bactéria A ameba, nós sabemos que é um protozoário, nós vimos lá no conteúdo do livro E a levedura é uma espécie de fungo, que a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele hoje na nossa aula Já na segunda questão, vocês vão formar frases com algo que você saiba desses micro-organismos ao lado de cada imagem Então essa resposta aí é pessoal, o que é que vocês sabem sobre o vírus, gente? Vocês vão formar uma frase Sobre as bactérias e sobre os protozoários, as algas, tudo que a gente estudou E os fungos, então vocês vão elaborar uma frase para cada um desses micro-organismos que nós estudamos Já na próxima fichinha da atividade, nas páginas 81 e 82 Ele começa com a primeira questão, pedindo para que vocês observem as partes de um microscópio, né? E em seguida vocês vão preencher essas partes vazias aí Com o nome de cada uma dessas partes Então ele diz a função aqui embaixo E vocês vão escrever o nome de cada um Então primeiro Local onde se coloca o olho para visualizar o material de estudo Que local é esse? A lente ocular, não é? Lente que fica próximo do material a ser observado Aumentando a sua imagem A lente objetiva Suporte onde o material a ser observado É posicionado Mesa ou platina, tá? Projeta a luz para cima Iluminando o material a ser visto Espelho Serve de apoio a toda a estrutura do microscópio Como é que a gente chama isso aí? Serve de apoio a toda a estrutura do microscópio A base ou o pé Tá? Parafuso que faz ajustes amplos nas lentes Então esse aí é o macrométrico Macrométrico aqui Parafuso que faz pequenos ajustes na imagem É o micrométrico Peça giratória onde ficam as lentes objetivas É o revolver E por último Prenda o material que será observado na mesa ou platina Eu vou chamar de presilha Tá bom? Já na próxima página Ele quer que a gente enumere Na sequência correta A evolução do aperfeiçoamento da microscopia Que tem contribuído muito para o desenvolvimento da ciência Então os eventos Tem três eventos aí Na letra A, B e C A gente vai organizá-los em sequência Então primeiro Robert Wolke Observa pedaços de cortiça E chama os espaços existentes nelas de células Não é? Então esse é o primeiro evento Segundo evento Anton Van aprimora as lentes de aumento E descobre os micro-organismos E o terceiro evento O desenvolvimento dos microscópios eletrônicos Com elevada capacidade de ampliação Já na terceira questão Ele pede para a gente fazer a leitura dessas dicas Que estão aqui nos itens A até o item E E indicar quais micro-organismos se referem Então primeiro Não tem membrana envolvendo seu material genético E quando se multiplicam Formam um grupo chamado de colônias Quem são eles? As bactérias Não é? Então aqui no item A São as bactérias São elas que formam colônias No item B Encontrados na forma macroscópica Com orelha de pau E na forma microscópica Com leveduras Quem são eles? Os fungos Fungos A gente consegue ver a olho nu Alguns E outros a gente só consegue ver Com a ajuda do microscópico Uma levedura Letra C Embora sejam considerados micro-organismos Não são organizados em células Quem são eles? Que até muitos cientistas Não consideram eles como micro-organismos Quem são? Os vírus Não é? Então aqui são os vírus Letra D Muitos têm clorofila nos cloroplastos Estruturas que permitem realizar a fotossíntese Então quem são? As algas Não é? No item D E no item E Seres unicelulares com material genético Envolto por núcleo Que tem como exemplo as amebas Então aí nós temos os protozoários Então escrevam aí protozoários aqui No item E Já na quarta questão e última Ele pede para que vocês preencham o quadro a seguir Com os nomes dos grupos encontrados na atividade anterior De acordo com as suas características Então primeiro Representantes acelulares E aí? Os que não têm células Quem são os que não têm células? Só os vírus Então esse espaço aqui vai ficar vazio Vocês preenchem só o primeiro com o nome vírus Que deles somente o vírus são acelulares Ou seja, não são formados por células Apresentam apenas representantes unicelulares Que tem uma célula apenas Quem são? As bactérias e os protozoários E os representantes unicelulares e pluricelulares São as algas Que existem uns que só têm apenas uma célula E outros que existem várias células E também os fungos Que existem uns que têm apenas uma célula E existem outros que têm várias células Então aqui ó Algas e fungos Repetindo Como é que vai ficar aí? Vírus Bactérias e protozoários Algas e fungos Tá certo? E aí a gente finaliza essa correção Então turminha Agora que nós já realizamos a correção Da assistida atividade Nós vamos agora ver o conteúdo do livro Que fala sobre os micro-organismos na indústria Então vocês vão observar aí o livro Dos conteúdos da página 146 Até a página 150 Onde ele vai falar um pouquinho sobre a fermentação E a sua importância Então olha só Lá na página 147 Ele vem dizer que alguns micro-organismos Principalmente as bactérias e as leveduras Que são os fungos Agem no processo de fermentação Que por exemplo Já tomou aqueles leitinhos fermentados E aí? Aquele produto Ele é utilizado Ele é produzido através da fermentação E são esses micro-organismos Que auxiliam nesse processo de fermentação desse produto Então por que a fermentação é importante? Porque ela permite a produção de alguns alimentos Não só alimentos Mas também outros produtos Que são produzidos através da fermentação Observe por exemplo Essa página 147 Nesse esquema Onde ele vai mostrar O que acontece na transformação da fermentação Então acompanhe Então olha só Turma Esse esquema aí Que mostra a representação da fermentação De uma forma geral Então olha só Eu tenho o açúcar Mais a levedura que é presente Tá? No fermento biológico Por exemplo Utilizado no pão E dessa mistura É produzido o gás carbônico E o álcool Tá? Então na produção do etanol Por exemplo Que é o álcool combustível O açúcar da cânabia O açúcar Ele é fermentado Por quem? Pelas leveduras Tá? E são produtos dessa fermentação O gás carbônico E o álcool Repare nesse esquema Que o gás oxigênio Ele não participou desse processo Não é? Então gente Vocês puderam observar aí Que o gás oxigênio Ele não participou desse processo Não é? Então lá na próxima página Ele vai falar um pouquinho Sobre a importância da fermentação Então gente Nós podemos observar aí Que a fermentação Ele é um processo muito importante Para os fungos e bactérias Que obtêm energia Para sobreviver Não é? Então A fermentação Através desse processo Da fermentação É que é realizada A produção de diversos alimentos Como pão Iogurte Você traz aí outros exemplos Ao queijos Alguns tipos de massa Não é? Que são produtos Que a gente consome no dia a dia Então o que acontece Por exemplo No pão Por exemplo Na fermentação de um pão Como esse aqui Olha só o que acontece As leveduras Que são encontradas No fermento biológico Que é o ingrediente Para produzir o pão As leveduras Que são o tipo de fungos Que estão presentes Nesse fermento biológico Elas atuam com Desgastando Desgastando aí Bem desgaste Na verdade Ele trata aí Ele age fazendo A fermentação A fermentação Do açúcar Que é encontrado Na farinha de trigo Para fazer o pão E aí Transforma em álcool E gás carbônico O álcool É evaporado E as leveduras Que estavam presentes Lá no fermento biológico Elas são mortas Devido a alta temperatura Utilizada para assar o pão Tá certo? Então vamos lá agora Para a página Esse experimento Da página 149 Nós vamos fazer Na nossa próxima aula E agora Nós vamos para a atividade Da página 150 Então você pausa agora Essa videoaula Tente fazer sozinhos As questões 1, 2 e 3 E em seguida Dá a play Para a gente conferir As correções Então vamos lá Então olha só gente Na primeira questão Ele diz assim A respeito da fermentação Marca e convê As afirmações As frases Como verdadeiras ou falsas Vamos lá A fermentação Consiste na transformação De nutrientes Em outros produtos Para liberar energia? Sim, não é? Então é verdadeira A primeira alternativa Todos os tipos De micro-organismos São capazes De realizar a fermentação? Não Nem todo tipo De micro-organismo Não é capaz De realizar a fermentação Não é falso, tá? Os pães Ficam macios Devido a liberação De gás carbônico O que ocorre na fermentação? Sim Então no processo De fermentação Não é liberado O gás carbônico Não é? Então o gás carbônico Faz com que Aumente o volume Fica macio Aumenta Fermenta Tá certo? A fermentação É utilizada Na produção de alimentos Como iogurte Pão E de combustível? Sim Como etanol Que é um combustível E aí verdadeiro Já na segunda questão Vocês vão preencher Esses espaços vazios Com os nomes Que estão aqui Nesse quadro Então vamos lá Olha só A fermentação É um processo realizado Por alguns micro-organismos Como as leveduras Que são espécies de fungos Tá? Ela ocorre sim A participação Do gás oxigênio Então não usa o gás oxigênio Tá? Um exemplo de fermentação É a produção de etanol Que é o álcool Tá gente? Na qual o açúcar Presente na cana Isso devido a que? A ação das leveduras Que estavam no fermento biológico Tá? Durando a alimentação Então o açúcar Que é contido Na farinha de trigo Ele é transformado E liberado O gás carbone Que faz com que a massa Cresça Que faz a massa crescer Tá bom? Então gente A gente finaliza Nossa aula de hoje Por hoje é só Não esquece que na aula Atividade de ciências Nós temos aí Pra vocês tentarem Fazer sozinhos A fichinha das páginas 83 e 84 Então não esqueçam de fazer E mandar a foto Pra te ajudar Tá bom? Então turma Por hoje é só Nossa aula termina aqui Espero vocês Na nossa próxima aula Um beijo a todos